E aí vem o AEC, olha a bola perigosa, olha o gol! Gol, é do AEC, Harrison, a bola tocada para o gol. O Oliveira dividiu com o Diego, a bola foi para o fundo da rede. 1 a AEC, 0 Itaporã. E o Diego está reclamando da arbitragem, de uma possível falta, coisa que o Hábito não entendeu assim. 1 a 0 para o Colorado. A bola na frente, campanário para fazer, bateu! Gol! É do Itaporã! Campanário, na marca dos 12 minutos deste primeiro tempo. Deixaram pela cara assim, 1 Itaporã, 1 Colorado. Até o Oliveira, aí o Oliveira, o Oliveira entrou na área, o toque pelo meio! Gol! É do Colorado, Thiagão! Na marca dos 32 minutos, a bola tocada para o gol. A bola foi para o fundo da rede. 2, Colorado. 1 para o Itaporã. Na marca dos 36 minutos. Viram na área! Gol! É do Itaporã! Biro! Na bola levantada na área. O desvio correu no meio do caminho. Danilo. Boa bola para o Neizinho para fazer. Bateu para o gol! Gol! É do Colorado, Neizinho. Na marca de um minuto deste segundo tempo. Para deixar para a cara assim. 3, Colorado. 2, Itaporã. E aí o ato! Termina o jogo! Final de partida! 3, Colorado. 2, Itaporã. A segunda derrota do Itaporã em casa em toda a sua história. Tchau! 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 Tchau!